Um estudo liderado por cientistas brasileiros publicado na revista Nature alerta que o ritmo atual de destruição da floresta amazônica pode levar a região a um processo de transição irreversível. Desmatamento, aquecimento global e mudanças farão no regime de chuvas em diversas partes do mundo são algumas das consequências da destruição sem controle da Amazônia. A situação limite, chamada de ponto de não retorno, pode acontecer até 2050 se ações importantes não forem adotadas para manter a floresta viva. Sobre este assunto, eu conversei com a professora da Universidade Federal de Santa Catarina e uma das pesquisadoras deste trabalho, Marina Irota. Uma coisa que estava mudando de uma forma mais gradual acaba por... é como se um dominó batesse no outro, né? Então, quando você passa esse ponto de não retorno, o dominó bate de uma forma que não tem mais volta. Então, você tem uma situação que mesmo que você tenha ações que antes você poderia ter evitado aquele ponto de não retorno, você não consegue mais com as mesmas ações frear qualquer tipo de mudança que esteja acontecendo. Então, é como se estivesse fora das nossas mãos. E aquilo continua e se propaga no tempo e no espaço e a gente não consegue mais controlar. E segundo o estudo, até 2050 nós chegaríamos nessa situação limite? Potencialmente, com muitas incertezas associadas, mas sim. Incertezas não são exatamente aquilo que a gente mais gosta de experienciar. Mas a gente tem uma primeira estimativa do que pode acontecer até 2050, uma parte substancial da Amazônia sendo convertida, caso a gente não tenha ações contundentes e consistentes para frear essas mudanças que já estão acontecendo por diversos fatores estressantes. E para manter a floresta viva, são necessários diversos esforços, globais, federais. O que você destacaria, então, em relação aos caminhos possíveis para se reverter essa destruição? Eu vou começar de cima para baixo, tá? Então, eu acho que principalmente em termos de nação, de Estado brasileiro, é muito importante que nós estejamos conectados com iniciativas globais do freio do aquecimento global, porque isso tem impacto direto no clima da Amazônia e no clima de vários lugares do mundo, mas nesse caso aqui da Amazônia. Então, a gente pensar em seguir o que as negociações e as decisões de grandes conferências, como as COPES, de biodiversidade, de clima, enquanto federação. E olhando para dentro do país, pensar mesmo em atividades de desmatamento, de redução, muito grande desmatamento, que a gente já está nesse caminho, e de restauração florestal, né? Só que não uma restauração deliberada, uma restauração que seja coordenada entre tanto a federação, quanto estados e municípios, para que ela seja mais efetiva e para que a gente tenha um sucesso maior, né? O Brasil, ele vem de um período de maior descaso em relação às questões ambientais. E você diria que hoje já é possível notar alguma mudança impactante em relação a essa preservação? Aí eu digo em ações federais, políticas públicas. Eu observo uma mudança, sim, né? Pelo menos a intenção de mudança. Eu vejo que já a gente está retornando com algumas ações como diminuição de desmatamento, então a gente já conseguiu levar isso para a COP do ano passado. Eu vejo que o governo acabou de lançar, né, recentemente um pacote grande para financiar a restauração florestal. Então, acho que a gente tem um caminho, a gente está no caminho, a gente só precisa realmente ver como seguir o caminho para que isso seja efetivo. De que forma a floresta ainda responde ou ainda pode responder aos esforços para a preservação e restauração? A gente observa que existem muitas áreas, por exemplo, em regeneração natural, que não necessariamente é uma restauração, vamos dizer, assistida, né? Então, tem várias regiões na Amazônia que, quando abandonadas, depois de alguma mudança, algum corte de floresta, elas regeneram naturalmente. Então, a gente chama isso de estágios de vegetação secundária, né? E tem todo um grupo de cientistas estudando isso, como isso acontece, de que forma e como a floresta vai se regenerando naturalmente. Então, considerando esses padrões que a gente já observa e o quanto vegetação secundária é desmatada uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, é muito fundamental que a gente preste atenção nessa regeneração natural para que a gente tome medidas em outros lugares. Mas tudo vai depender muito de se aquele lugar, no futuro, vai experienciar muito mais consequências do aquecimento global em termos de diminuição de chuva, de aumento de temperatura, quais são as espécies que mais se adequam àquele lugar, aquele solo é propício para aquele tipo de vegetação. Então, a gente não pode pensar em árvore como todas iguais. E, de forma geral, o estudo, ele é um grande alerta, né? Mais um alerta que tem sido feito enquanto ainda há tempo de alguma mobilização. Exatamente. Eu acho que a gente precisa chamar a atenção para a urgência da questão e pensar se a gente quer pagar para ver. É claro que tem muita incerteza social e que a gente não gosta de incerteza e que a gente gosta de estabilidade. Mas, de uma certa forma, com as mudanças climáticas que começaram a ser noticiadas nos anos 90, com o primeiro relatório do IPCC, mais efetivamente, a gente não abraçou essas incertezas e foi deixando passar, deixando passar. Estamos ainda deixando passar, estamos ainda nesse processo de pagar para ver o que vai acontecer. E eu acho que esse ano de 2023 também é um alerta, assim como esse estudo, porque acelerou a mudança de um jeito que a gente não podia prever antes. Então, é isso, a gente está pagando para ver. A gente vai pagar para ver na Amazônia também, pensando que a Amazônia pode ser e é, na verdade, um ponto muito importante na segurança energética, hídrica e alimentar do Brasil, da América do Sul, e tem impactos remotos no mundo inteiro? Eu acho que essa é a pergunta, né? A gente vai pagar para ver de novo?